Capitão Chaka, o governo está vazio! Não é por mim, cabeça de bagre! Traga a mulher e chame os homens! Homem! Vou te pegar, essa é a galera da avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas, o que é da vacação? Vou na verdade, cumprindo a dor dentro do meu capitão Capitão Chaka, vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda Vai se molhar, vai se banhar, vai se acudir, vai avalar Olhou o seu gostinho Olhou a barriga